Daqui a pouco. A semana começou com mais uma interdição na Avenida Goiás, desta vez entre a Anhanguera e a Rua 1. Reportagem é da Camila Teixeira. Barreiras de concreto e cones de sinalização já impedem o trânsito acima da Avenida Anhanguera. Quem sobe a Avenida Goiás precisa agora desviar e virar à direita na Anhanguera para seguir caminho. Também tem bloqueios nas ruas 3 e 2 para o início das obras do BRT nesse trecho. A interdição dividiu a opinião dos motoristas. Tem horário para cumprir e aí se a gente ficar nessa enrola toda com esse trânsito aqui complica mais ainda. Me perdi, dois caminhões ali parados. Você não sabia que agora vai ficar parado aqui? Não sabia. Eu achei normal isso daí, tem que conviver com isso por algum tempo, para melhorar isso. Provavelmente as pessoas vão querer desviar daqui, então aqui está bom para poder passar. A previsão é que a obra termine em até 70 dias. Como foi feito no ano passado na Avenida Goiás, entre as avenidas Independência e Paranaíba, aqui também o asfalto vai ser substituído. Os serviços que serão executados é a própria pista do BRT, que é em concreto, e depois faremos também a pista em asfalto e a revitalização das calçadas, a revitalização da iluminação em conjunto LED e também algumas árvores que forem condenadas pela AMA, nós iremos extraí-las e substituir de acordo com a recomendação da AMA. A prefeitura também vai continuar a obra para melhorar a drenagem da água da chuva na Avenida. Só depois que a obra for terminada até a Praça Cívica é que a outra pista da Avenida Goiás vai ser interditada para a finalização das obras do BRT. Mas além do trânsito, tem gente que esperava benefícios também para o ciclista. Eu que venho de bicicleta para a cidade trabalhar, né, para o centro, 11 quilômetros todo santo dia, eu sei o que é importante ter um pensamento para o ciclista. E aqui, infelizmente, mais uma vez, não se pensou só no carro, né, deixou a gente de lá. E é muito perigoso. Bom, a Secretaria da Infraestrutura respondeu que não tem mesmo previsão de ciclovia no BRT. Como a obra é financiada por recursos do governo federal, a prefeitura diz que não pode mudar o projeto.